Acho que só agora eu começo a perceber Tudo que você me disse, pelo menos o que lembro que aprendi Com você está realmente certo Bem mais certo do que eu queria acreditar Você gosta mesmo de mim Se arriscando a me perder assim Ao me explicar o que eu não quero ouvir Ainda não estou pronto pra saber a verdade Não estava até uma estação atrás Acho que só agora eu começo a ver Que tudo que você me disse é que você gostaria que tivessem dito Pra você, se o tempo pudesse voltar dessa vez Sou eu mesmo e serei eu mesmo então E não há nada de errado comigo não Não, não, não Não preciso de modelos, não preciso de heróis Eu tenho meus amigos e quando a vida dói Eu tento me concentrar Junto a mim eu faço Sou eu mesmo e serei eu mesmo então E eu queria Que o tempo pudesse voltar dessa vez Oh, eu sou eu mesmo? Transcrição e Legendas Pedro Negri